Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora Quero ir pra rua agora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Quando eu pulo numa força Molho toda a minha roupa Pinga, pinga, pinga em mim Pinga onde eu vou Pinga, pinga, pinga em mim Tudo já molhou Ui! Poxa! Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora Tô pra baixo, não me amorra Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Essa chuva, pega e corre Eu não quero ficar, papai Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora Quero ser feliz agora laru Tô pra baixo,erer pra baixo, vale embora Outro dia você volta Maracol, barul junior,ди organizador Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta, não vá me atrapalhar Hoje eu quero é brincar